E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Semana passada a gente teve uma notícia incrível de que a série Eragon vai ganhar uma nova adaptação pela Disney+. E ainda por cima, vai ser uma série. Inclusive, eu fiz alguns vídeos de Eragon aqui pelo canal e eu ressalto em alguns deles o quanto eu queria uma série de Eragon, já que o filme, se você assistiu, sabe que, ó, além de não ser fiel, a gente já vai entrar no esquisito. Vocês sabem que eu amo falar mal de filme e de adaptação de livro, né? Então, já já a gente já começa. Se você ainda não conhece essa série incrível, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco melhor de qual é a vibe dessa história, pra você já ver se você vai curtir. Vou contar também sobre a ordem dos livros, a antiga adaptação e o que a gente pode esperar dessa nova adaptação pra uma série da Disney+. Então, rola a tela aí pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra não perder mais vídeos como esse daqui. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. Então, bora pro vídeo de hoje. Se você ainda não leu os livros do Ciclo da Herança, como é chamada essa série de Eragon, eu tenho alguns vídeos explicando sobre esses livros e também alguns vlogs de leitura com as minhas reações no decorrer da série. Então, eu vou deixar essa playlist no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. O Ciclo da Herança é uma série de quatro livros lançados entre 2002 e 2011. E eles foram escritos por Christopher Pauline. Ele começou a escrever Eragon quando ele tinha 15 anos. E logo, a história se tornou um sucesso, sendo conhecido mundialmente. A série é composta por quatro livros, que são Eragon, Eldest, Brissinger e Herança. Em 2018, depois de anos do último livro, o Christopher Pauline escreveu um livro de contos sobre a Lagaésia e também sobre o depois do final da série, que se chama O Garfo, A Bruxa e o Dragão. E ele é super fininho, inclusive. É só alguns contos mesmo de depois, pós-final de série. Eragon é uma série de fantasia épica. Então, o que a gente pode esperar dessa série? Fantasia épica é aquele clássico dos clássicos das fantasias. E, inclusive, Eragon é muito relacionado a Senhor dos Anéis. Tem aquela mesma vibe medieval com elfos, anões, dragões, inclusive. Então, tem todo esse mesmo ambiente. Mas, claro, ele acontece em um universo à parte, né? Não é o mesmo universo de Senhor dos Anéis. Mas, se você quer saber qual vibe você vai encontrar, é exatamente essa. Embora o Senhor dos Anéis, eu acredito que seja uma série muito mais densa, descritiva, né? Muito mais complexa do que Eragon. Embora Eragon, o livro, também seja bastante descritivo e tenha muitos pontos que têm as características mais fortes de fantasia épica, ainda assim, é um livro mais leve. E talvez seja um livro legal pra você iniciar esse tipo de fantasia, pra você ver se você gosta. Talvez, se você quiser chegar em Senhor dos Anéis, seja legal você ler Eragon primeiro pra ir se acostumando com esse tipo de leitura. Vamos pra história, que é a minha parte que eu mais gosto. Esse tipo de fantasia costuma ser bem complexo. Então, vamos por partes pra vocês entenderem assim por completo. Eu vou pra narrativa, pra história principal, por enquanto. Eragon conta a história de um menino de 15 anos chamado Eragon. Eu não sei vocês, mas sempre que eu vi a capa do livro... Inclusive, a capa tá aqui. Pera aí. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, sempre que eu lia, que eu via a capa do livro, eu achava que Eragon era o nome do dragão. Mas não, Eragon é o nome do garoto. Mas ó, dá pra perceber isso, né? A gente até imagina. O Eragon, ele vive num mundo chamado Alagaese. Então, a gente já tem um mapa também nesse livro, onde a gente conhece as regiões, tudo certinho sobre Alagaese. E nesse momento da história, o Eragon mora com o tio e o primo. E ele meio que trabalha na fazenda ali do tio dele, ajudando, ajudando na caça também. Vendendo as coisas que eles plantam pra conseguir dinheiro. Então, tem toda essa esquematização, assim, da vida do Eragon. Mas, no início da história, a gente sabe que o Eragon saiu pra caçar. Pra conseguir comida pra família. E também pra conseguir, talvez, encontrar alguma coisa que ele pudesse vender no vilarejo. Ele não vai caçar em um lugar normal, obviamente. Ele vai caçar na espinha. Que logo a gente descobre que é uma cadeia de montanhas, uma floresta ali. Que ela é muito mal conhecida pelas pessoas do vilarejo. É um lugar totalmente místico. Onde todos dizem que coisas estranhas acontecem naquele lugar. Todo mundo fala que é um lugar meio amaldiçoado. Mas ninguém meio que concretiza isso. Até porque nada muito específico aconteceu pra que a gente saiba que lá é amaldiçoado. E o Eragon nunca se intimidou com isso. Por isso que ele vai lá na espinha caçar. Só que, em determinado momento, ele ouve, assim, um barulho muito alto. E ele acaba achando uma pedra azul enorme, assim. Muito diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. E logo ele pensa... Vou pegar essa pedra, vou levar no vilarejo e vou vender. Vou conseguir dinheiro. A gente vai conseguir se sustentar por mais de um mês lá na fazenda. E vai dar tudo certo e tudo mais. Então, ele pega aquela pedra e leva no vilarejo. Quando todo mundo descobriu que aquela pedra veio da espinha, ninguém quis comprar a pedra. Ninguém quis ficar, nem sequer pegar na pedra. Então, o Eragon volta pra casa com aquilo lá, todo chateado. E beleza, vida que segue. Vou dormir pra mais um dia amanhã. Só que, no meio da noite, a pedra começa a fazer barulhos super esquisitos, bizarros. E o Eragon descobre que aquela pedra não era uma pedra. Aquela pedra era um ovo. Exatamente. Um ovo da coisa que eclode, que é um dragão. Um dragão azulzinho, um bebê dragão. Gente, eu não posso com essas criaturas, sabe? Sempre que tem filme, criaturas fofinhas, babies, criaturas, eu quero. Eu quero um mini dragão. Eu quero um baby dragão. Se virem. E aí que vem todo o contexto histórico em cima desse acontecimento do ovo eclodindo pro Eragon. A gente conhece o mundo de Alagaésia, que é um mundo, assim, que atualmente não vive em paz. Antigamente, existiam vários cavaleiros de dragões, que eram meio que os justiceiros ali daquela terra. Eles meio que mantinham a paz naquele ambiente. Até porque esse mundo tem várias raças e espécies misturadas. Então, a gente tem os elfos, a gente tem os urglos, a gente tem os anões, os humanos, inclusive. Então, é meio que impossível a gente manter a paz naquele lugar, sabe? Basicamente, o mundo real. A gente sabe que a gente tá em paz, mas não que todo mundo se ama. Entendeu? É basicamente essa ideia. Naquela época, os povos viviam em paz, mas não deixavam de ter as suas farpas e tudo mais. E existiam esses cavaleiros de dragões justamente pra poder manter a ordem naquele lugar e tudo mais. Porém, sempre tem um cavaleiro de dragão que causa no rolê, né? E sobre os cavaleiros de dragões, inclusive. São exatamente essas pessoas que tiveram a honra de estar na frente de um dragão na hora que ele nasceu. Então, eles são nomeados cavaleiros de dragões, entendeu? E aí, eles conseguem uma conexão muito maior com o dragão. E eles meio que viram uma mente só, entendeu? E conseguem se comunicar pela mente. Os cavaleiros de dragões, eles têm uma conexão muito maior com o seu dragão. Então, eles conseguem, tipo, conversar entre mentes. O próprio cavaleiro começa a ter poderes místicos, né? Ter a magia através das palavras dos elfos também. Então, exige todo um treinamento. Esses cavaleiros viviam todos juntos pra trazer a paz pra Lagaesia. Junto com os dragões também, que são seres místicos, assim, até mais inteligentes e com mais sabedoria do que os seres humanos. E os elfos e todo mundo. O que que acontece? Sempre tem um desertor. Sempre tem o cara que quer mais poder, que quer comandar. Então, é obviamente que teve isso. O Galbatorix, que era um dos cavaleiros de dragão, ele se virou contra os outros. E acabou matando a maioria dos cavaleiros de dragões da época. E, atualmente, nesse contexto onde a gente conhece o Eragon, né? E a história dele, onde a gente se inicia o livro. A gente sabe que o Galbatorix comanda a Lagaesia de uma forma, assim, através do horror, né? Ele é muito violento. Quem vai contra as ideias dele, ele mata. Ele é, tipo, uma ditadura ali mesmo. Aquele povo vive querendo uma esperança. Uma coisa que os tirem daquele regime do Galbatorix. E o que acontece? Não existem mais cavaleiros de dragão. E ovos de dragão também são coisas, assim, extremamente raras. Mas o que que explica, né? O que que explica o Eragon estar ali com um ovo de dragão? Como é que aquele ovo apareceu? O que que tem a ver, né? Tudo isso. Tô pensando agora... Ai, que louca, desculpa. Nossa, que louca. Eu pensei na história agora. Pensei num plot da história que eu gosto muito. Vou precisar reler esses livros. Enfim. E aí começa toda a história. O Eragon vai atrás de um contador de histórias que vive lá no vilarejo. Pra perguntar um pouco mais sobre como eram os cavaleiros de dragão. Como funcionava. Será que ele era um cavaleiro de dragão agora? O que que ele tem que fazer? Pra onde ele tem que ir? E claro que o Galbatorix já tá automaticamente sabendo de tudo. Já porque tem muita magia envolvida. Então ele consegue sentir as coisas. O Império já tá atrás do Eragon nesse momento, sabe? Sem ele nem saber, ele caindo de paraquedas em toda essa situação. E a gente vai conhecendo um pouco mais dessa jornada do herói que é tão forte nesse livro. De descobrimento, de treinamento, do momento em que ele conhece o dragão, dá um nome pra ele. Como é que ele vai fazer pra se tornar um cavaleiro um dia. Como é que funciona essa conexão entre mentes. E qual que é o destino final se ele vai ter que enfrentar o Galbatorix mais pra frente, sabe? E a gente vai conhecendo todo esse mundo, aí é tão legal. A gente vai vendo as diferentes espécies e a relação deles com isso. É um livro muito político também, que fala muito sobre política, sobre relação entre povos, sobre batalhas e guerras. Se você gosta disso, se você gosta dessas descrições. Tem uma vibe meio Game of Thrones também, só que eu acho que é um... Não, eu acho que é bem essa vibe. Bem Game of Thrones assim, só que... Enfim, é um pouco mais leve. Talvez um pouco tititico mais leve. Mas é bem legal. É muito legal. Eu não acho nada infanto-juvenil, se vocês querem saber. Porque eu acho que é muito descritivo. Embora fale de um jovem de 15 anos, eu acho que tem muito conteúdo pra um adulto, assim, sabe? Pra uma leitura adulta. E quando eu falo que o livro é bem complexo, é justamente nessa parte de criação do universo que eu amo em fantasias. Eu acho que, assim, poucas fantasias têm essa criação tão complexa de universo. Pelo menos as que eu li, assim. Eu acho que... Eu acho que existem bastante, mas é que as que eu li não tem tanto. Eu acho que a série que mais se iguala, assim, é Harry Potter. Porque eu, não sei, eu começo a associar muito com as coisas e as palavras e os feitiços. Eu acho que tudo tem um significado e a autora criou, tipo, todo um universo em cima disso. E com Aragorn, eu acho que é a mesma vibe. O autor, inclusive, ele criou um dialeto próprio pra cada espécie ali de LHS. Então, a gente tem a língua élfica, a língua dos urgos, a língua dos anões. Então, tem todo aquele... Como é que fala? Glossário. Tem todo o glossário atrás do livro, no final do livro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que Senhor dos Anéis também tem esse dialeto próprio. Muita gente fala esse dialeto em Comic Con, essas coisas assim, sabe? Era como tem a mesmíssima vibe. E esse nível de complexidade, sabe? Eu acho que o autor sabe, sim, cada ponto que ele colocou, cada espécie. Ele tem a história por trás de tudo fora do livro, sabe? Bom, deixa um like se você já se interessou pela história e ficou com vontade de ler. Deixa um like nesse vídeo, que agora a gente vai comentar um pouco sobre a adaptação antiga e sobre o que a gente espera dessa nova adaptação, beleza? Bom, a gente já tem um filme de Aragorn que foi lançado em 2006. Que, inclusive, está disponível na Disney Plus pra você assistir, caso você fique curioso. Mas já digo que, assim, sessão da tarde, eu não vou ser injusta. Pode ser que você goste de Aragorn, porque não é um filme ruim, mas ele podia ser tão melhor que ele acaba ficando ruim pra quem já leu, entendeu? E pra quem já conhece a história. Mas, assim, não é de tudo chato, de tudo ruim. É bem sessãozinha da tarde, assim. E a gente tem atores como o Ed Spillers, que ele está em Outlander, e ele é o Aragorn nesse filme. O Jeremy Arons, que, inclusive, é um ator que eu gosto muito. E quem faz a dublagem dele no Brasil é o Héctor Zuin, que, inclusive, foi meu professor de dublagem quando eu fiz dublagem lá em São Paulo. E eu acho os dois extremamente parecidos, gente. Pra mim, é a mesma pessoa, só que o ator, obviamente, é lá dos Estados Unidos e tal. E o Héctor é daqui, e eu acho que, pra mim, eles são tão parecidos. Não sei, eu acho que a voz encaixa muito bem, sabe? Enfim. E a gente também tem o Robert Carlyle. Ele fez Once Upon a Time também, é um ator super famoso, e ele faz esse filme de Aragorn. Inclusive, eu, Mariana, assim, no meu âmago, queria tanto que ele fizesse essa nova adaptação da série, porque eu acho que ele tem muito a cara da série, sabe? Talvez como outro personagem fosse legal, porque aquele que eles colocaram no filme ficou bem zoado, eu achei. Mas eu gosto muito desse ator, achei ele muito bom. E ele faz o Rumpelstiltskin em Once Upon a Time, que eu, inclusive, assisti. Assistia com a Mayara e amava. Era horrível os efeitos especiais, né? Vamos ser sinceros, mas era legal. O que que acontece? Esse filme de Aragorn, ele foi feito em 2006, e ele, supostamente, conta a história do primeiro livro. Então, a gente tem toda essa trajetória, né, do Aragorn descobrindo o ovo e tudo mais, até chegar no final, que eles meio que inventaram um negócio ali, acrescentaram os personagens que não estavam presentes naquela batalha, pra poder finalizar o filme ali, entendeu? E muitas coisas deixaram a desejar coisas que, tipo, não fazem sentido com o livro. Como, por exemplo, a gente tem uma coisa muito forte no livro, de que um dragão, ele não pode crescer de uma forma tão rápida, tipo, virar um dragão adulto de forma tão rápida, porque isso atrapalha no crescimento dele e tudo mais, ele não pode fazer isso. E no filme, a gente tem, basicamente, uma cena em que o dragão do Aragorn, a Safira, pra quem não sabe, ele cresce, assim, nas nuvens. E, tipo, a gente percebe que não é a passagem de tempo, a gente percebe que é, tipo, como se ele voasse, desse uma voada e voltasse grande. Voltasse a ser crescido. E isso não condiz muito com o contexto do livro em relação a esse acontecimento, sabe? Então, muitas coisas foram modificadas. Muitas coisas estão diferentes do livro, inclusive da trama principal desse livro. Ficou nesse filme e a gente espera que seja melhor nessa próxima adaptação, até porque é uma série. Eu sei que muita gente vem aqui no canal e fala assim, ai, mas é uma adaptação. É uma adaptação, então não vai ser tudo igual. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Não é pra ser tudo igual. Eu concordo drasticamente com isso. Até porque, se eles fizessem tudo exatamente igual ao livro, tem tanta coisa descritiva, tanta coisa que nem precisa. Mas é legal pra criar o universo no livro. Não precisa, sabe, ser colocado em cenas, na série, enfim. Mas eu acredito muito, 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 como a trama principal tem que ser mantida. A narrativa principal do livro, do personagem principal, dos acontecimentos, se eles têm alguma influência na trama principal do livro, isso tem que ser mantido na série, na minha opinião. Eu não gosto muito de ter muitas mudanças. A não ser que seja uma mudança, assim, de algo, tipo, muito... Sei lá. Uma mudança pra melhor, que não mude e não altere a trama do livro. Trama principal. Entendeu? Não sei se dá pra entender. Mas é isso. Eu acredito muito que com a série vai dar pra acrescentar muito mais coisa de que não dava pra fazer isso lá no livro, no filme, entendeu? No filme tinha orçamento, tinha tempo. Não tem como você fazer o primeiro livro de Eragon em uma hora e meia, duas horas que seja. Não dá pra você fazer. É muito pouco tempo. Então, eu acredito que na série vai dar pra compor isso muito melhor e a gente vai ver uma coisa bem legal. Até porque eu acho que eles estão pensando muito mais em fazer coisas mais fiéis aos livros ultimamente, assim. Bank e Bridgerton, sei lá, né? Eu gosto de acreditar. Eu gosto de ter fé nas coisas. Outra coisa que eu acho que vai ser muito diferente nessa série é a escolha do elenco. Embora eu goste bastante do elenco que fez, eu fico um pouco incomodada com as escolhas. Até porque o filme foi de 2006. Então, muita coisa era diferente. A gente não tinha essa pauta de representatividade nos filmes tão forte. E por incrível que pareça, eu acredito que Eragon seja um livro com bastante representatividade, sabe? Tem pessoas muito diferentes e dá pra acrescentar muita coisa de representatividade nos filmes, na série. Uma das minhas maiores decepções em relação a personagens pra eu estar falando isso, uma feiticeira que é tão importante... Até esqueci o nome da feiticeira, só pra vocês terem uma noção de como ela é importante. Mas mentira, ela é bem importante no livro. Ela tem várias cenas com Eragon. E no primeiro livro é a aparição dela. E eu lembro que quando eu li, fixou muito na minha mente uma feiticeira, tipo... Que a gente sabe que ela é baixinha e gordinha e eu pensei nela negra. Sabe aquela estética bem legal de filmes de fantasia mesmo que você vê uma caracterização legal na pessoa que faz todo sentido? Eu esperava muito ver isso no filme. E quando eu assisti, eu vi uma... Mano, eu fiquei... Não, sério. Coloca aí na tela pra vocês verem a parte do filme que tem a mulher. Eu vi uma mulher, tipo, loira, com uma roupa toda de gostosona, assim... Sendo a feiticeira, ela não fez bolhufas no filme. As partes mais legais, que, tipo, tinha uma parte mais de ler o futuro. Teve, mas, assim, X... Ah, naquela parte eu me revoltei. Eu falei, ah, não, minha filha, ó. Sem tempo, irmão. Ah, é muito ruim. Então eu acredito que essa parte de representatividade, de um elenco mais variado, vai ser muito mais explorado nessa série, gente. Vai ser tão incrível. Vai ser... Ai, olha, eu tô animada. Eu, sinceramente, tô animada. E eu acho que se eles fizerem uma coisa bem legal, eu acho que tem potencial pra ser, tipo, uma série... Eu não vou falar Game of Thrones, porque Game of Thrones é muito assim, né? E a Disney não ia fazer um conteúdo meio Game of Thrones, eu acho. Até porque nem tem isso aqui em Éragon. Eu não sei. Eu tô botando fé. O que eu tô esperando também é que a gente tenha, pelo menos, quatro temporadas, né? Eu acho que vai ter que fazer umas cinco, porque os dois últimos livros acontece muita coisa. e talvez eles tenham que aumentar e... Enfim. Mas eu espero que seja um sucesso. Eu tô muito esperançosa, eu acho que vai ser muito legal. E eu sei que a Disney vai investir muito em efeitos especiais, nessa ambientalização bem legal. Até porque no outro filme de 2016, meu filho... Tava ruim. Não tava legal, não. Ah, essa coisa de... Efeitos especiais, né? Não foi muito legal. E eu fiquei pesquisando depois, não era pela época, gente, porque eu fiquei... Ah, 2006, acho que não tinha muita coisa, assim, tipo, de efeitos especiais. Mas, meu, a gente teve Harry Potter em 2001. Harry Potter e a Pedra Filosofar em 2001. Era pra ter sido um pouco melhor, né? Era, bom. Ah, era pra ter sido bem melhor. Eu tô muito esperançosa. Deixa aqui nos comentários se você já leu essa série, se você ficou com vontade de ler. O que você espera dessa série da Disney Plus? Eu tô muito animada. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse outro vídeo aqui, onde eu falo um pouco melhor sobre esse livro. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é este daqui do lado. E não esquece de se inscrever no canal nessa minha foto aqui em cima. É só clicar aí e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.